E o breu do Claudio Cruz, qual que é? Eu não tenho um breu. Qual que você usa? Qualquer um. Grace, se tiver um grace... Qualquer um. Qualquer breu. Isso influencia muito pouco, né? Olha, tem breu ruim. Sim, que vai sujar mais, que vai ficar mais... Parece pó, né? Mas o que eu digo é que o pessoal fica se pegando muito nessas coisas, né? Eu não me pego nessas coisinhas, não. Então, eu estou... Um breu que é legal, eu uso. Eu tenho lá, né? E dura, né? Eu ganho, né? Então, eu acho que eu estou no terceiro ou quarto breu da minha vida. Porque eu sou... Eu tenho um toque, né? Eu gosto de um... Dobro para um armário organizadinho. Meus meninos organizados. Eu gosto de organização, né? Então, o meu breu... Você acabou de passar a guarda. O meu breu não quebra. Vai gastando inteiro. Não faz aquele X, né? É, exatamente. Aí, quando... Dura anos, né? Quando ele está... Ah, dura... Dez anos. Mais, quinze anos. Eu falo, pessoal. É. Se você não deixar cair... Eu acabei de jogar fora um breu e comprei outro. Eu estou com um breu novo. É. Não. Mas é um breu que eu ganhei. Eu tenho lá em casa, eu acho que uma caixa. Deve ter uns 20 ou 30 breus lá. Eu vou dando, eu vou dando para os alunos. Que a tua mãe me dá, né? Legal. Ó, tem um breu novo, ótimo, não sei o quê. Não sei o quê, tal. Ah, tá, experimenta. Eu falei, tá bom. Eu falei, olha, nem experimento, né? Uma hora eu cheguei lá, um nidunitê, peguei um breu lá e falei, é, agora é esse aqui. Eu gosto de perceber, assim, que ele não fique muito sujando muito, né? Às vezes tem alguns que são mais grudentes. Mas é simples, aí você passa menos. Isso, é. É simples. É simples. É simples.